A sua irmã apronta as mesmas coisas que você, mas a sua mãe nunca pega no pé dela, que sempre acaba se dando bem. Sua irmã diz que isso acontece porque ela é muito mais companheira do que você. Já sua mãe diz que isso é ciúme da sua parte e que na verdade ela gosta de todos os filhos da mesma maneira. Você não acredita nisso e quer que a sua mãe enxergue que sua irmã tem os mesmos defeitos e qualidades que você. Meus pais pensam que a minha irmã é santa. É o nosso tema de hoje. A sua irmã. Olá, bem-vindos ao nosso programa. A nossa primeira convidada de hoje é a Márcia, que está com 17 anos e diz. Na minha opinião, a minha mãe finge que não vê as coisas que a Helena faz e depois desconta a raiva em mim. Tudo bem, Márcia? Tudo bem. E você se dá bem com sua irmã, com a Helena? Não. São só vocês duas ou não? Não, somos em quatro. Quatro mulheres? Quatro mulheres. Tá. E as três se dão bem e ninguém se dá bem com a Helena? Com a Helena, é. É assim? É. Ah, chutei e acertei. É. Por que a Helena não se dá bem com as outras irmãs? Porque a Helena é a mais mimada. Tipo, ela é o patinho feio da família. Ela? É. É a gordinha. Todas as irmãs são todas magrinhas, bonitinhas. Ela é a gordinha, a feia. Já tem dois... Já tem um filho, né? Tá grávida do outro. E a filha... Esse aqui, ela tá grávida de um presidiário. Nenhuma das visitas ela engravidou lá dentro. Ela conheceu ele por telefone. E minha mãe, mesmo assim, minha mãe finge que não vê as coisas. Ela continua, mesmo assim, passando a mão na cabeça. Por que que você diz que ela é o patinho feio e a mais mimada? Porque desde pequena ela era a mais mimada pelo meu pai. Ela é mais velha ou não, Márcia? Ela é a segunda. A segunda. A segunda. Tá. E desde pequena ela foi a mais mimada pelo meu pai. Mas quando meu pai faleceu, a minha mãe entrou, assim, de cabeça só nela. Porque ela é a que se sentia mais deprimida, sabe? Ela que aparentou ter mais dificuldade em enfrentar. Isso. Tá. E ela também estuda, trabalha ou não? Ela só estuda agora, mas começou a estudar agora em julho. Eu comecei... No meio do ano? No meio do ano. Não trabalha? Não trabalha. Nem nunca trabalhou? Já trabalhou, mas nada fixo. Você acha que você leva o seu trabalho muito mais a sério do que ela? É, porque eu comecei a trabalhar faz pouco tempo, mas até uma semana atrás eu estava sem emprego. Ah, faz uma semana que você comecei a trabalhar? Faz uma semana que eu comecei a trabalhar. É o seu primeiro emprego? Não. Já trabalhei de mais coisas também. Mas, tipo, não era tudo fixo. Era tudo abuso, mas eu levava sempre a sério, sempre tentando ajudar o que eu podia dentro de casa na medida do possível. E a Helena já não. O dinheiro que ela pega em algum serviço que ela faz, ela vai gastar quando a gente não sabe o quê. Porque a gente nunca vê dinheiro dela. A gente mora de aluguel. Mora todo mundo junto? Mora todo mundo junto. A gente mora de aluguel e sempre quem está pagando as coisas é minha mãe. Porque todo mundo ajuda a pagar um pouco, todo mundo se esforça para ajudar. E a Helena não. A Helena enfia o dinheiro não sei aonde. Porque você é uma moça educada, né? Isso duas vezes antes de falar as coisas, que não você falaria. A gente não sabe onde ela gasta o dinheiro, né? É o filho dela, às vezes, a maioria das vezes, né? É a minha mãe que paga tudo. Então vamos conhecer a Helena. A Helena está com 20 anos e diz Eu escondo as coisas da minha mãe por medo, mas a Márcia sempre me dedura sem sucesso. Helena, por favor, entre. Tudo bem, Helena? Tudo bom. Então você faz algumas coisas que você toma o cuidado de esconder da sua mãe. Isso. Por que você esconde da sua mãe? Por medo também. Vergonha, às vezes. Quando ela descobre, já está feito e não tem como ela brigar. Mas, assim, às vezes a gente tem medo de magoar. Às vezes a gente tem medo de decepcionar. Às vezes a gente acha que não foi legal e a gente fica com vergonha. Então, você esconde exatamente por medo e vergonha do quê? Da minha mãe mesmo. Porque ela sempre foi muito carinhosa comigo. Ela quase nunca me magoou. Eu não tenho por que eu fazer isso com ela. Agora ela já não. Ela já faz de tudo para magoar. Ela não quer nem saber se vai doer em alguém. Ela quer saber que ela quer fazer as coisas dela. Não importa quem esteja ali ou não. Você faz as suas coisas também. O que você acha que você tem que fazer, você faz. Faz. Só que você toma o cuidado de esconder. De esconder e peço permissão de vez em quando para minha mãe também. Quando não, ela sai do filho com a minha mãe. Eu tenho que avisar onde eu vou. Peço permissão. Ela mente. Ela fala que vai para um lugar e vai para o outro. A sua mãe... Helena, você acha que a sua mãe olha para você e vê você do jeito que você é? Ou ela vê uma imagem que você faz de você mesma? Ela me... Não a mim. As quatro. Ela vê todo mundo igual. Ela trata todo mundo igual. Ela pega no pé mais delas porque elas são de menores. As duas menores. Comiga e camisela já pega um pouco menos, que sabe que a gente sabe se cuidar. E o que a gente fizer é quem arca com as nossas consequências somos nós. E elas não. Só que a mãe me arca com as consequências do que você faz. Com certeza. Minha mãe não vê que ela teve engravidão com 16 anos, teve um filho, que ela mora até hoje com a minha mãe, sustentada pela minha mãe. Minha mãe não vê isso, né? Vocês já têm filhos mais ou não? Não. E se tivesse, você acha que sua mãe não ia dar o mesmo tratamento que deu para a Helena? Não, minha mãe ia mandar eu tirar. Da onde você tirou isso? Ela já falou. Sua mãe falou? É, se eu engravidar, ela falou, eu ia mandar eu tirar. Mas falou de verdade ou falou assim no meio de uma discussão? Não, falou de verdade, de verdade. No meio de uma discussão. Para quem é implicante. Vamos conhecer a mãe delas. Ela é a Roseli, que está com 41 anos e diz A Helena é pau para toda obra, enquanto a Márcia vive me envergonhando perante os vizinhos. Roseli, por favor, entre. Tudo bem, Roseli? Tudo bom. Ouviu o meu papo com a Márcia e com a Helena? Eu ouvi. E você tem alguma coisa a dizer ou não? Ah, eu queria que a Márcia mudasse um pouquinho, né? Que ela fosse um pouquinho mais amiga, mais cativante com todo mundo de casa, né? Só que ela se isola e só pensa que só ela pode fazer tudo. Apesar dela ajudar bastante, mas... Ela é uma menina responsável? Ela é responsável. Porque pelo que eu entendi, conversando com a Márcia, é que das suas quatro filhas, quem não se entrosa com todo mundo é a Helena. É. A Helena não se dá bem com as outras três. Assim eu entendi. Isso. E é assim? É assim. E por que você acha que quem tem que mudar um pouquinho é a Márcia? A Márcia podia ser mais companheira, assim, com ela, com o meu neto, que é o filho da Helena, com todo mundo ali de casa. Porque a Márcia briga muito. Mas a Márcia não se dá bem com as irmãs? Nem sempre. Quando elas dão de brigar entre as quatro, aí é difícil de controlar. Entre uma e a outra é difícil falar, eu gosto mais dessa, apoio aquela, porque não dá. Aí, mas a Márcia sempre que começa a briga com todo mundo. Por que que você diz que ela, às vezes, deixou-se envergonhada perante os vizinhos? É, porque ela faz coisas que me deixam muito envergonhada. Ela arruma uma briga na escola, às vezes vem com a polícia na porta de casa, prestar satisfação sobre ela, sobre o que ela faz. Coisas passageiras. Coisas passageiras. É coisa passageira, mas a gente fica com vergonha, porque você está em casa. Não, você fica com vergonha, porque eu não estou com vergonha, não. Não, você chega do serviço, que nem eu chego do serviço, cansada. De repente, eu estou lá me trocando, chega uma polícia na porta de casa. Os vizinhos, todo mundo sai pra fora. Mas o que que já aconteceu que você pode e quer falar, que precisou de polícia aí na sua casa? É, ela briga com os outros, fica batendo nos outros. A Márcia quer bater em todo mundo. Aí o policial vai na sua casa e fala o que? Ele fala que a polícia vai na sua casa e fala o que? Ele quer que eu controle ela, que dê mais educação, sendo que eu dou educação pra todas iguais. Chama a sua atenção. Chama a minha atenção. Falando, a sua filha está criando confusão na escola e tal. É, na escola, na rua, em qualquer lugar. E a Helena nunca criou confusão. A Helena quebrou o nariz de aluno na escola também. É, mas aí eu fiz na terceira série. Na terceira série? Com 10 anos você quebrou o nariz de alguém? Quebrou. Mas foi brincando. Mentira. Foi brincando, a gente estava brincando de lutinha. Então, aí eu fui chamada na escola, aí ficou só eu e a diretora, então ninguém ficou sabendo. Mas o que que você acha mais grave? Bater boca na escola ou quebrar o nariz de alguém? É, quebrar o nariz, né? Só que quando quebrou o nariz, ninguém ficou sabendo. E o que Márcia faz todo mundo que sabe. Não, só que quem ficou sabendo foi os pais da criança e a diretora. E ela faz escondido as coisas. E quando eu fiquei sabendo que ela estava grávida, ela estava, acho que de um mês, ou quando a minha mãe, a minha mãe não acreditou em mim. Minha mãe só foi acreditar depois de cinco meses já que ela foi contar. E por que que você foi contar pra sua mãe? Porque, minha mãe, eu acho que a primeira pessoa que precisava saber era a minha mãe. Pra mostrar que a Helena não é santa. É. E aí você não acreditou? E eu sabia que ela era de um presidiário, tudo, e minha mãe não acreditou em mim. E você foi falar com a Helena? Fui, apertei ela durante três, quatro meses, ela sempre negando. Então a Helena mentiu? Eu vi descobrir mesmo faz uns dez, uns dez, quinze dias, mais ou menos. Então a Helena mentiu? Mentiu. Mentiu. E tudo bem? Não, não tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. E uma mentira que não dá pra esconder por muito tempo. É, não, eu sabia que não ia dar pra esconder por muito tempo. Mas escondi por medo. Ela mandou eu tirar por ser de quem é, por ele estar, onde ele está. Deu esse conselho, Roseli? Dei esse conselho. Falei pra ela. Começou assim, eu mandei ela sair de casa pra ir procurar um emprego, porque ela tava desempregada. A Helena? A Helena. Ela foi e me arrumou, foi uma barriga. Em vez de arrumar uma filha, um emprego, ela me arrumou, foi uma barriga. E todo mundo tá vendo. Exato. E agora, como é que eu vou fazer isso? Eu pôr ela pra fora, ela vai querer levar meu neto. E meu neto... O medo da minha mãe. Minha mãe só não põe ela pra fora de casa com essa criança, porque sabe que ela vai levar o outro neto, que é o xodô da minha mãe, né? E é meu primeiro neto. É o meu xodô. Eu preciso ir pro intervalo. Faz tempo já, né? Que eu tô aqui no maior papo com vocês. Desculpa interromper, tá bom? A gente vai pro intervalo e na volta a gente continua. Até já. Meus pais pensam que a minha irmã é santa. É o tema do programa de hoje. Nós voltamos com perguntas da plateia. É pra Helena, que ela falou que a mãe dela pegava menos no pé dela, porque ela seria mais velha e teria mais responsabilidade. Você acha que responsabilidade pra você é estar como você tá hoje, grávida e sem emprego? Me fala quem não engravida hoje. Toda mulher tem a possibilidade de engravidar. Mas engravidar sem emprego, você acha que é responsabilidade ou falta de responsabilidade? Que foi a pergunta dela? Não. É falta de responsabilidade. Responsabilidade é usar camisinha. É falta de responsabilidade. Mas eu sempre trabalhei. Até o começo do ano eu trabalhava como cobradora. Roseli quer falar alguma coisa? Perdeu o emprego por quê? Por preguiço de levantar de madrugada pra trabalhar. Não foi falta de ensinar. Eu sempre preveni. Preserva, usa preservativo, usa anticoncepcional. Pra não acontecer uma gravidez, porque a primeira já foi difícil pra mim criar o primeiro neto. E agora eu tô vendo que tô entrando de novo no segundo. Mas Roseli, quem teve o filho não foi a Helena? Foi, mas o pai da criança não criou. Quem deu tudo fui eu. E você não diz que ela assume as consequências do que ela faz? Como que ela assumiu o primeiro filho? Em quê? Confiando em mim. Confiando. Tudo por mim. Ela ia trabalhar pra você? Não ia, né? Sempre trabalhei junto com a minha mãe. Ah, que trabalhou o quê? Agora a gente vai conhecer a Fernanda, que está com 22 anos e diz. Eu sempre levei a culpa pelas artes que a Rosângela fazia e isso continua até hoje. Fernanda, por favor, entra. Tudo bem? Tudo bem. Como assim? Quando a gente é pequena e leva a culpa pelas artes é uma coisa, mas depois que a gente fica grande é bem diferente, não é? É bem diferente, mas é assim que acontece. A Rosângela é sua única irmã? Não, nós somos em seis. Três mulheres e três homens. Três e três? É. E com a sua outra irmã, você se dá bem? Dou, super bem. E essa sua outra irmã, se dá bem com a Rosângela? Mais ou menos. Tá. Então você acha que quem tem problemas de relacionamento é a Rosângela? É a Rosângela. Tá. Como que é o relacionamento dela com você, Fernanda? Comigo? A gente se relaciona bem, sim. Mas o que invoca mesmo é ela fazer as coisas erradas, eu contar pra minha mãe e minha mãe não acreditar. E às vezes até ela acredita e passa a mão na cabeça. Mas por que você vai contar pra sua mãe quando você acha que sua irmã fez uma coisa errada? Porque minha mãe não vê, ou vê e não quer ver. Hum. Então já que sua mãe acha que ela é santa, quando ela faz uma coisa errada, você vai lá e conta? Conta. Só que sua mãe não acredita em você? Não acredita. O que você já contou que sua mãe não acreditou em você, Fernanda? Tipo, quando ela começou a fumar cigarro. Eu falei pra minha mãe e minha mãe não acreditou. Aí depois, passou um tempo, ela foi e falou pra minha mãe que ela tava fumando, aí tudo bem. Aí eu comecei a fumar, minha mãe brigou comigo, queria me queimar com o cigarro, queria queimar minha boca. Aí eu falei, e a Rosângela começou a fumar primeiro que eu, mais nova que eu, nada, ela não fez nada. Mas você falou isso pra sua mãe? Falei. E ela falou o quê? Ela não falou nada. Então quando vocês fazem a mesma coisa, o tratamento é completamente diferente? Diferente. Tá. O que que a Rosângela já fez e que você acha que mereceria ou uma bronca, ou uma conversa séria, e que sua mãe simplesmente ou não viu ou fingiu que não viu, como você disse? Já engravidei. Eu engravidei e tive que sair de casa. Aí seis meses depois ela ficou grávida e minha mãe deu todo o apoio pra ela. Você saiu de casa? Eu saio de casa. E você teve bebê? Tive bebê. E hoje tá com que idade? Seis anos. Seis anos? Nossa, então faz tempo. Seu único filho? Não, tenho de quatro. E você cria os dois sozinha? Só um que mora comigo, a menina mora com a minha tia. Tá. E a Rosângela passou pela mesma situação, só que ela ficou? Ficou. E ela continua morando com sua mãe até hoje? Continua morando com a minha mãe. E ela teve só um bebê ou não? Tem, só uma. Só uma. Tem a Jennifer. Tá. Sua mãe trata os netos da mesma maneira? Não. Como que é, Fernanda? A Jennifer é de um jeito e o Daniel já é de outro. O seu é Daniel ou Jennifer? É Daniel. A Jennifer é a da Rosângela. A Jennifer, minha mãe traz presente, leva pra passear. Já o Daniel é diferente. Não tem essas mesmas regalias? Não tem, não tem. Tá. Então vamos conhecer a Rosângela, que está com 21 anos e diz. As minhas irmãs deixam a minha mãe sozinha, mas eu sempre estou ao seu lado, por isso ela me trata melhor. Rosângela, por favor, entre. Tudo bem? Tudo. Você nota uma diferença de tratamento da sua mãe com você e da sua mãe com a sua irmã, com a Fernanda? Bastante. Você nota essa diferença? Noto. Tá. Como você nota? Em que situação? Como que isso acontece na vida de vocês? Essa diferença de tratamento? Bom, tratamento diferente é que eu dou mais apoio pra minha mãe, dou mais ajuda pra ela. Estou em todos os momentos com ela, no que ela precisar. E minhas irmãs já não estão. E elas não entendem isso. Tá. Mas como que você vê o tratamento diferente da sua mãe com a Fernanda, por exemplo? Ah, porque em tudo ela quer se pôr no meu lugar, assim, entendeu? A Fernanda. Ela quer atrasar o meu lado em tudo. Como assim, Rosângela, atrasar o seu lado? Tipo, se eu faço uma coisa hoje que minha mãe não sabe, ela vai e chega primeiro antes de mim e fala pra minha mãe. Ela tenta fazer minha caveira pra minha mãe de qualquer jeito. Porque ela fala diferente, ela conta outra coisa e minha mãe acredita. Mas ela conta outra coisa ou ela conta a mesma coisa de um jeito diferente? É, de um jeito diferente. Eu conta a mesma coisa, mas de um jeito diferente, pra minha mãe entender melhor. Não entender a minha filha. Ela só não entender no jeito que você quer que ela entenda. Mas mentir você não mente. Não, não mento. Você entende, Fernanda? Acontece a mesma coisa. Eu tenho dois jeitos de contar. Um jeito, com mais jeito, pra já ir preparando a pessoa pra notícia. Ou um jeito mais direto. O jeito da Rosângela é um jeito mais, assim... É de rodeio, de mentira. De rodeio. Mas ela mente? Mente. Mas, por exemplo, com relação à gravidez, não tem como mentir? Não. Não tem. E quando eu fiquei grávida, a primeira coisa que ela chegou aí foi falar pra minha mãe também. Não foi você que contou pra sua mãe? Não, ela que chegou pra falar. Porque quando ela ficou grávida, minha mãe colocou ela pra morar com o marido dela. E eu não tive essa oportunidade, porque meu marido não quis ficar comigo. Não tive a ajuda dele e ela teve do marido dela. Minha mãe me apoiou em casa e ela não entendeu isso também. Ficou com ciúmes. Não é ciúmes. É ciúmes. Você não acha que é ciúmes? Minha mãe nunca me acompanhou em nenhum plenatal dela, desde o primeiro até o último. Nunca foi nenhum? No hospital, foi visitar e tudo. E eu não. Não foi te visitar? Quando que ela conheceu? Do meu filho, foi minha tia que foi me buscar no hospital. Porque estava com ela. Porque ela também estava grávida. Não, minha mãe tinha saído com ela pra praça. Tá. Então tem uma diferença de tratamento em tudo? Em tudo. Quando você conversa com a sua mãe, ela te ouve? Não tem muita conversa entre a minha mãe. A gente não consegue... Porque eu não sei estúpida. Ela é muito estúpida que é a minha mãe. Ela não sabe escutar a minha mãe. Como que a Fernanda deveria conversar com a sua mãe? Conversar eu acho que é normal entender ela também. O que ela quer que ela faça direito também. Mas ela não entende. Então você acha que se as duas não se entendem, é porque a Fernanda conversa mal? É. Eu sei chegar e conversar com a minha mãe, independente do que eu faço, entendeu? Não é assim, Fernanda? Como você acha que é? Não, não é assim. Fala como é. A Rosângela sempre foi chamada desde pequena mesmo. Se é para comprar presente, minha mãe compra primeiro para ela. Se tiver só, tiver, por exemplo, dois reais, não dá para levar para nenhuma. Aí não leva para nenhuma. Mas não, ela sempre tem que trazer para a Rosângela. Só para a Rosângela. Vamos conhecer a mãe delas. Ela é a Antônia, que está com 44 anos e diz. A Fernanda sempre foi popular. Então, acabei mimando a Rosângela porque ela não tinha muitos amigos. Antônia, por favor, entre. Tudo bem, Antônia? Tudo bem. As duas se dão bem? A Fernanda e a Rosângela? Nunca se deram? Não, tudo bem, não. E você, se dá bem com elas? Eu gosto delas. Não, eu sei que você gosta, mas você se dá bem? Se dou. Tanto com a Fernanda quanto com a Rosângela? Mas quando você conversa com a Fernanda, às vezes não é meio difícil o papo ou não? É, porque a Fernanda não entende o que eu falo. E a Rosângela já já. E você entende o que a Fernanda fala? Não, eu vou entender, mas ela não quer saber. É estúpida, é ela? Qual a diferença? Como que as duas conversam com você, Antônia? Que com uma é mais fácil do que com uma? É que a Rosângela é mais calma para conversar comigo. E ela já é mais... Mais estourada. Tá. Mas as duas passaram por uma experiência muito semelhante. Passaram. Que foi a gravidez. Foi. Por que a história da Fernanda foi tão diferente da história da Rosângela? Porque quando a Fernanda se engravidou, ela foi morar logo com o pai da criança. E a Rosângela não. Ela se engravidou e o pai não quis assumir, ela ficou comigo. E ela vive comigo até hoje, a Rosângela. Mas se a Fernanda quisesse ter tido o filho na sua casa, poderia? Ela escolheu morar com o marido ou não foi uma decisão dela? Não, eu falei para morar com o marido dela. Então se ela quisesse ter tido o filho na sua casa, não tinha essa possibilidade, não podia? Não, porque o... É porque ela não teve apoio do pai da criança. Apoio do pai, da sogra, né? E a Rosângela não, porque a sogra dela morava mais na Bahia, né? E morava o pai da criança. Aí ele não quis assumir. Aí eu fui no lugar de ajudar ela. Tá. Quer falar alguma coisa, Fernanda? E também assim, a Rosângela sai, ela vai trabalhar, volta dois, três dias depois. Aí minhas amigas... A Rosângela vai trabalhar? É. Você trabalha fazendo o que, Rosângela? Eu trabalho de casa de família. Ela é diarista. Diarista. Então ela está trabalhando, ela dorme no emprego. Não. Ela é diarista. Ela trabalha três vezes na semana. Então, aí, tipo, ela vai trabalhar na quinta, ela volta só no domingo à noite. Aí minhas amigas que estão no lugar que ela está, liga para mim e fala que ela está lá. Eu vou e falo para minha mãe que ela não está trabalhando, está na farra. Minha mãe não acredita. Mas isso aconteceu foi na semana passada. Porque eu fui trabalhar, quando eu estava vindo embora, eu recebi a ligação da minha amiga. Vamos na festa, no casamento, na chácara? Eu falei, vamos. Não avisei ninguém também, fui para lá. Aí resolvi ficar lá, fiquei três dias. E aí, nisso, a amiga dela sabe como que é. Já ligou para ela e falou, ó, sua irmã está aqui. Ela chegou, né, minha mãe, já para ver se minha mãe ia brigar comigo, ia ter uma desavença. Falou para minha mãe. Minha mãe não acredita. Falou, não, ela está trabalhando. Aí, quando eu voltei, eu falei, não, mãe, realmente eu estava lá, sim. Me perdoe, eu não liguei mesmo para avisar, mas foi coisa da minha cabeça. Eu não tive cabeça para fazer isso. Mas que ela chegou já para fazer maldade já comigo mesmo. Bom, a gente vai para o intervalo e na volta a gente continua. Até já. Minha mãe é santa é o tema do programa de hoje. Nós voltamos com as perguntas da plateia. Eu queria falar, sim, que eu acho que entre famílias grandes, assim, tem muitos irmãos, acontece isso mesmo. Porque eu, a gente, a minha família, são, somos em seis, né? E acontecia isso também. Eu achava que a minha mãe gostava mais, né, da mais velha. Achava ou acha? Ainda não, agora eu acho que é de outra. Mas, assim, hoje eu sou mãe de cinco e eles também, acontece a mesma coisa. Eles acham que eu gosto mais de uma que está aqui comigo, mas não é. A mãe gosta de todos os filhos da mesma forma. Tudo bem, gosta igual. Igual. Mas trata diferente. Mas aí eu acho que, assim, por eles pensarem isso, o comportamento deles muda. E provoca uma mudança de comportamento na mãe também. É isso. Muito bem. Obrigada, Lu. A Helena quer falar? A Helena e o Roseli? Fica com a parte. É mãe. Depende da situação. Por isso que tem tratamentos diferentes. Não é que gosta mais de uma do que da outra. Depende da situação que a filha está. Ela ajuda mais uma do que a outra. A Helena faz tudo o que eu peço. Quando eu preciso, para qualquer hora, ela está me ajudando. A Márcia, para essas coisas, vai ter que pedir três dias antes, para ver se ela vai pensar em fazer. Porque a Helena só fala, vamos ali, ela vai. Porque você já trabalha, você já estuda, para que eu vou fazer serviço dentro de casa? Ninguém trabalha, podia fazer pelo menos serviço dentro de casa, né? Mas nem isso faz. Vou pôr ela dentro de um chiqueiro. Quer se deixar por ela, fica a roupa, a louça. Não quer limpar a casa, não quer fazer a roupa. Tudo só. Faz sete horas da manhã de casa. Chego em casa meia-noite, o serviço vai direto para a escola. Chego em casa meia-noite, ainda vou ter que lavar uma pilha de louça de cima da pia. só porque as bonitonas querem, não é assim. Não faz sentido o que ela está falando? Não, porque a tarefa é dividida em casa. A tarefa da casa. E a tarefa do sustento? É dividida igual para todo mundo. Todo mundo ajuda. Todo mundo ajuda, tanto é que... Mesmo trabalhando ou não trabalhando, cada uma tem sua obrigação de fazer. Você paga a sua dívida? Tanto é que minha parte do aluguel é maior do que a dela. Mas quem paga a sua parte é a mãe, não é você? Não, eu pago a minha, minha mãe paga a dela. Muitas das vezes quem paga é a mãe. Teve um programa aqui chamado Você Tem Que Lutar Contra a Depressão. Foi no ar no dia 27 de março. E parece que um dos participantes conseguiu dar a volta por cima e hoje está vivendo melhor. Vamos dar uma olhada. Quando nós fomos no programa, estava preocupado com ela, porque ela não podia ficar sozinha em casa. Eu não podia trabalhar por causa disso. Ela tem uma paranoia de objeto pequeno, assim. Como assim? Qualquer objeto pequeno que estiver perto dela, assim, se sumir de lá, ela acha que engoliu. Ela acha que ela engoliu e esqueceu. É, e eu tenho que levar para o médico e tudo mais. Você está brincando. Só que depois que nós participamos do programa, muita coisa mudou nela. Ela está mais relaxada, ela fica em casa, agora eu posso trabalhar. E eu não preciso me preocupar tanto com o problema que ela estava. Eu fico, desmaio e tudo. Aí, para me acreditar, eu tenho que ir no pronto-socorro, tirar raio-x e me mostrar aquilo. O pessoal do auditório me deu conselho, disse que eu tive que trabalhar. Você não acha que você ficando sem trabalhar e sem se ocupando, você não acha que foi isso que te deu depressão? Você acha que piora? Eu acho que piora. Muito tempo livre e acaba piorando. Acho que você devia ocupar mais seu tempo. Aí daí tudo voltou ao normal. A primeira vez que eu fui sair, eu saí com um pouco de receio, assim, com medo de, sabe, acontecer alguma coisa comigo. Aí daí eu fui perdendo o medo aos poucos, aí mudou. Graças a Deus, agora tudo na paz. Muito bom rever vocês, os dois abraçadinhos, bonitinhos. Muito obrigada pela participação de vocês. E o auditório é sempre realmente muito legal. Sempre faz assim, sempre levanta alguém da plateia que faz uma observação muito bacana, muito interessante. Por isso que eu aproveito para agradecer a plateia, porque esse programa sem a plateia não seria a mesma coisa. Obrigada a vocês, viu? Então, agora a gente vai conhecer a Tamires, que está com 16 anos e diz Eu não quero que a minha mãe seja rígida com a Morgana, mas eu espero ter os mesmos direitos. Tamires, por favor, aí. Tudo bem, Tamires? Tudo. Você diz em direitos, em rigidez, sua mãe é brava? Comigo, assim, quando eu quero alguma coisa, ela é. E com a Morgana? Com a Morgana, ela fala mais calmo. Quando que sua mãe é brava, é rígida com você, Tamires? Tipo assim, quando eu chego da escola e tomo café e sento, vou assistir assim o desenho, aí ela fica brava comigo. O desenho que você gosta de assistir, Tamires? Ah, é, quis nem, eu assisto. Tá. Aí sua mãe não gosta? Não gosta, porque ela fala que eu tenho que limpar a casa. Tem que chegar... Que horas você chega da escola? Meio dia e vinte. Então tem que chegar, comer alguma coisa? Tem que chegar, tomar café e direto limpar a casa. Tá. E com a Morgana, como é que é? Agora a Morgana não está estudando, porque ela está grávida. Mas quando ela chegava da escola, ela ficava deitada e minha mãe não falava nada. Você já teve filho ou não? Não. A Morgana está grávida do primeiro? Está grávida de oito meses. E vai ter o filho na casa da sua mãe ou ela é casada? Não, agora ela se amigou. Com o pai da criança? Com o pai da criança. Tá. Como sua mãe reagiu com a gravidez dela, Tamires? Ah, no primeiro dia que ela soube, né, ela ficou meio assateada. Mas depois ela aceitou. Ela falou que agora que está dentro da barriga, ela tem que aceitar, né? É vó. E se fosse com você, você acha que ia ser igual ou não? Não, porque ela já disse para mim, se eu ficasse grávida, ou eu ia para a casa do meu pai, ou eu ia para a rua. Por que você acha que é assim, Tamires? Ah, a Morgana, ela sempre é a primeira, né, sempre teve gente com a Morgana. Ela é a mais velha? É a mais velha. E como a Morgana é a primeira, acho que ela tem aquele amiguinho com a Morgana. Tá. Você acha que ela gosta mais da Morgana ou ela gosta de todo mundo igual? Não, independente da Morgana ser a primeira, acho que ela gosta mais. Tá. Do que com os outros meus irmãos. Você já falou isso para ela? Para a sua mãe? Para a minha mãe? Já, mas ela fala que é todo fidel, ela gosta do jeito que ela gosta da Morgana. Tá. Só você sente isso ou seus irmãos também? Meus irmãos também. Todo mundo sente isso? Todo mundo sente. E como que vocês tratam a Morgana, os irmãos? Como que vocês tratam a Morgana? A Morgana vem falar alguma coisa para mim, aí quando eu não quero escutar, eu viro as costas para ela e fala, você tem ciúmes em meio da mãe. Aí que você fica com mais raiva ainda. Aí que eu fico com mais raiva. Às vezes eu saio, fecho a porta, não dou satisfações para onde eu vou, por causa de tanta raiva da Morgana. Então às vezes você é rebelde com a sua mãe de raiva da Morgana. Da Morgana. Mas isso não acaba te afastando ainda mais da sua mãe, Tamir? Eu acho que não. Você acha que não? Não, porque a Morgana tem... a minha mãe sempre puxou o saco da Morgana. Então minha mãe não tem que ficar com raiva. Tá bom, ela não tem que ficar com raiva, mas você não sente que ela fica? Ah, eu acho que sim. E aí ela acaba sendo mais brava ainda com você? É. Tá. Quando você tem que contar alguma coisa para a sua mãe, você tem medo ou você conta numa boa? Tem alguma coisa que eu tenho medo. Tem medo. E aí você esconde? É, escondo. Ou então eu falo para minha irmã, a Tamara. Ou então eu falo para minha tia, que me entende mais do que a minha mãe. Tá. Bom, a gente vai para o intervalo e na volta a gente vai conhecer a irmã e a mãe da Tamiris. Até já. Meus pais pensam que minha irmã é santa. É o tema do programa de hoje. Agora a gente vai conhecer a irmã da Tamiris. Ela é a Morgana, que está com 17 anos e diz. Em alguns casos, a minha mãe passa a mão na minha cabeça, mas é porque eu dou satisfações a ela, diferente do que faz a Tamiris. Morgana, por favor, entre. Tudo bem, Morgana? Tudo. Oito meses? Isso. O médico já falou que pode ser a qualquer momento ou não? Pode. Pode ser a qualquer momento? A qualquer momento. Tá. É homem ou mulher? Homem. Já escolheu o nome? Maico. Tá. E você vai ter o filho na casa da sua mãe? É. Quando você ficou grávida, você ficou com medo de contar para ela? Mais ou menos. Tá. Qual você esperava que seria a reação dela? Quando eu fiquei grávida, eu tipo, primeiro contei para minha tia, antes de contar para ela, né? É a mesma tia que você se dá bem também, Tamiris? É a irmã da sua mãe? Não, é casada com o meu tio. Tá. Aí eu contei para ela primeiro, ela falou assim, ah, chega na sua mãe e conta, já que você já ficou, vai fazer o quê? Não tem jeito, né? É. Aí na mesma hora que ela falou isso para mim, eu falei, então tá bom, vou lá em casa, cheguei em casa e contei para minha mãe. Sua mãe não desconfiava, não sabia nada? Não desconfiava já, porque eu estava dormindo muito. Hum, e quando você contou para ela, você estava de quantos meses? Estava de dois. Tá, bom, e aí, contou para ela? Aí eu contei para ela, aí ela tipo, ficou meio assim, né? Falou, não sei o que eu faço, coloco para a foto desde dentro de casa, e depois ela pensou bem, falou, ah, já que já estava fazendo o quê? Eu não vou tirar dentro de casa, é meu neto. Aí essa daqui fica com ciúmes. Sempre? A Tamiris sempre teve ciúmes ou não? Sempre teve ciúmes. Tá. Por que que você acha que nasceu esses ciúmes na sua irmã? Ah, não sei não, porque não é de hoje o ciúmes, né? É de faz tempo os ciúmes dela. Você acha que você e sua mãe se dão bem, melhor do que a Tamiris e sua mãe? Se damos. Por que que isso acontece? Entre eu e minha mãe, nós não tem segredo. Agora já ela e a minha mãe já tem. A mãe nem tudo vai contar para a mãe, né? Ah, mas eu contei tudo. Tudo que acontece comigo, eu chego na minha mãe e conto. E por que ela não podia ser igual também? Contar tudo que acontece. Por que que você não se sente à vontade assim com a sua mãe, como a Morgana, Tamiris? Ah, porque se eu vou falar alguma coisa para minha mãe, a mãe vem com sete pedras para cima de mim. Aí eu, às vezes, não conto as coisas para ela. Então se a Morgana vai contar, a sua mãe recebe de um jeito. É. Se é você que vai contar, é outro completamente diferente. Você também vê a situação assim, Morgana, ou isso é coisa só da cabeça da Tamiris? Aí eu acho que é coisa da cabeça dela, porque minha mãe dá atenção para todos igual. Mas a Tamiris disse que numa conversa que ela teve com sua mãe, sua mãe falou que se ela ficar grávida, ela vai ter que sair de casa. É diferente, não é? É diferente. Do que o tratamento que você teve? Aham. Porque se minha mãe aceitou ela grávida, por que ela não pode aceitar eu? Você pretende ficar grávida? Não. Prefiro terminar o meu estudo, trabalhar, arrumar um bom emprego e depois eu penso nisso, né? Tá estudando ou não? Tô no primeiro ano. Já trabalha? Não. Tá. Bom, vamos conhecer então a mãe delas. É a Rosângela, que está com 39 anos e diz, a Morgana é obediente e me escuta. Esse já não é o caso da Tamiris. Rosângela, por favor, entre. Tudo bem? Tudo bem. A Morgana te vê de um jeito e a Tamiris te vê de outro completamente diferente. Você tem noção disso? Eu tenho. Isso é coisa da cabeça da Tamiris. Ela acha que eu dou mais atenção pra Morgana do que pra ela, mas não é bem assim. Como que é? Porque a Tamiris, ela é muito rebelde. Se eu mando fazer uma coisa, ela leva 15, 20 minutos pra fazer o que eu mando. E a Morgana? A Morgana não. Como eu falei pra Morgana, a Morgana faz isso pra mim, a Morgana vai correndo, pra ela não tem hora. Você consegue imaginar a situação oposta, ao invés da Morgana grávida, a Tamiris? Consigo. Como seria? Eu acho que seria a mesma coisa que o apoio que eu dei pra Morgana, eu acho que eu daria pra Tamiris também, né? Só que agora a Morgana apareceu grávida, só que eu não sei se eu teria a mesma coisa com a Tamiris. Já apoiai a Morgana, depois tem que apoiar a outra também, aí já acho demais. Mas por que só dá pra apoiar uma, Rosângela? Por que só dá pra apoiar uma, apoiar duas já fica difícil? Não, pode até ser, Regina, que eu apoie ela também, entendeu? Porque se ela quiser acontecer com ela, eu não vou... vou pensar mil vezes, né, antes de eu botar ela pra fora de casa. Imagino. Entendeu? Isso é coisa da cabeça dela, ela botou na cabeça dela. Quando você diz apoiar, você tá querendo dizer sustentar? Também. Por que você acha que essa obrigação é sua? E não de quem tá grávida, que é a Morgana? Ou se vier a acontecer com a Tamiris? Porque eu tenho certeza que vai sobrar pra mim, tenho certeza disso. Mas dá pra você conversar com a Morgana e tentar fazer diferente? Já conversou? Já. E aí, o que vocês combinaram? Nós conversamos, né, quando a Morgana tivesse esse filho dela, né, ela ia procurar um emprego, ia trabalhar. Durante o período que ela estivesse trabalhando, eu ficava com o neném, cuidava do neném. E assim a gente vai levando em diante. Uhum. O que me chamou a atenção é que todas as mães são muito amigas das filhas. Mas na hora que acontece algo de errado, às vezes elas tampam só com a peneira. E não é assim. Eu acredito que tem que olhar o que tá vendo com a filha. Porque não é só nas horas boas, e sim nas horas ruins. Chegar e dar uma prensa e falar. Entendeu? E muitas filhas se sentem sim, ovelhas negras. Eu também já me senti assim, porque eu sou filha única, mas eu não tive um privilégio de ter toda a mordomia como o meu irmão teve. Então eu acho que elas estão se sentindo sim, rejeitadas pelas mães. Porque as mães passam a mão na cabeça das outras filhas que fazem o que querem. Entendeu? Eu acho que não é por aí. A gente se sente ovelha negra porque a gente não tem a atenção da mãe. Às vezes a mãe não olha, não dá atenção, não dá o carinho. E eu acredito que tá por aí. Porque a minha mãe não me tratava dessa forma. O meu irmão era sempre paparicado. E eu era sempre a ovelha negra. E eu sempre dei apoio pra ela. Alguém quer falar alguma coisa? É assim. Diga. Quando a gente... Nós, né? Aqui, acha que a minha mãe, acha que as irmãs são as santas. A gente, quando a gente tenta dar apoio, a mãe não recebe. A mãe não quer receber. Porque ela acha que a gente tá querendo alguma coisa em troca. A gente vai fazer um carinho, acha que a gente quer dinheiro, acha que a gente quer alguma coisa em troca disso. Então fica difícil se relacionar. Isso. Mas no caso dela, mas é verdade. Ela só vai fazer carinho quando quer dinheiro. Ela faz carinho hoje, chega a mãe, ela vai viajar sem me falar nada. Aí ela quer que eu apoie ela fazendo essas coisas erradas. Eu não sei com quem ela vai, aonde ela vai, com quem ela vai. Quando volta. E quando volta. Não perguntar pra Deus. Porque tem dois celulares dentro de casa e ela não tem coragem de ligar pra nenhum pra fazer. Ó mãe, eu tô viva, pelo menos. Volta as duas, né? Que sintonia entre mãe e filha, né? Né? Quer falar alguma coisa, mas... Ah, ela... Doce ela, minha mãe, acho que ela é a santa, né? Não adianta mais falar mesmo. Eu acho assim, o erro é humano, a primeira vez. Mas essa corredinha, a segunda vez, outra gravidez, eu acho que é abusar muito da bondade da mãe dela. A Helena. Helena. Obrigada, viu? Querem falar alguma coisa ou não? Eu não abuso dela, eu ajudo. Tanto é que eu corro atrás do pai do meu filho, eu corri atrás pra ele cumprir com a obrigação dele. E eu sempre trabalhei pra ajudar. Não foi só minha mãe sozinha. Será que não é erro conhecer um homem por telefone, ele já está preso, ir lá dentro e visitar, e gravidar lá dentro, ainda trazer aqui pra fora pra minha mãe sustentar? Não é errado? Ela não tá se apoiando na minha mãe? Lógico que não, o pai dele vai ajudar. Vai ajudar como lá dentro? Não, o pai do pai do nenê, ou seja, o avô do nenê vai ajudar. Deve ser outro que é igualzinho também. Oi, Regina. Eu quero falar com o segundo caso. Não é a diferença de filhos, não é que a gente ama mais um do que o outro. Você teve quantos? Eu tenho três. E já vivi esse dilema também, da minha filha achar que eu passo a mão na cabeça do meu filho e dela não. Meu filho achar que eu dou proteção pra menina e pra ele não. Mas não é que quando chega a adolescência, mais ou menos 16, 17, os filhos, eles ficam rebeldes e muitos deles não dão atenção mais pros pais. Só vivem na rua, só um rebelde. A gente vai falar, eles gritam, eles não ouvem. E o outro, tem vez a mais amoroso, a gente vai falar, eles abaixam a cabeça. Eles ouvem o que a gente tem que falar. Agora o outro não ouve, eles não dão oportunidade pra gente amar. Aí eles depois cobram, acham que a gente não ama, mas nós amamos todos iguais. Isso que eu tenho que falar. Eu passo a rir do mundo, eu vou ligar. Querem falar alguma coisa, Fernanda, Antônia, Rosângela? Isso foi pra vocês. Quer falar? Pode falar. Eu acho assim, que é a mesma coisa que ela falou. Se minha irmã não abrir um espaço, não dá um carinho que minha mãe merece também, ela não vai ganhar. Minha mãe não vai retribuir uma coisa que ela também não tá ganhando. Você acha possível abrir esse espaço? Não fala comigo, gritando. Com ela não, com ela é com carinho mesmo. Calminha, passa a mão na cabeça. Minha mãe leva o café da manhã na cama pra ela. Pra mim, se eu vou na casa da minha mãe e falo, mãe, dá um pouco de café que eu tô assistindo. Ela vai lá, a garrafa tá lá na pia e pega. Pra Rosângela é na cama. Ela fica mais em casa comigo, é por isso. Fernanda fica mais na casa dela. Ela vai em casa, mas quem fica mais comigo é a Rosângela. E que dá mais atenção pra mim. Quando eu preciso pra sair assim, ela me consome. Eu acho assim, que pra ela conquistar mais o carinho da minha mãe, igual eu, ela tem que ser mais ativa. Tem que mentir igual você. E mentir não, que eu não minto. Tem que ser mais ativa e apoiar minha mãe, ajudar ela no que ela precisar também. Porque eu faço isso. E ela já não. Nem a outra minha irmã. Diga, doutora Ney. Eu acho que a primeira coisa que um filho sente quando é pequeno é a injustiça, é a diferença no tratamento. E nos casos de hoje, eu acho que essa história realmente é antiga. Elas sempre sentiram isso. Uma coisa que eu sinto em todas as mães, e isso acontece muito em consultório, A mãe sempre tem uma resistência muito grande quando a gente fala, olha, você trata seus filhos de maneira diferente. Parece que você gosta mais daquele filho do que do outro. Não. Você pode torturar que nenhuma mãe confessa uma preferência. E eu acho que é normal existir uma preferência. Eu não vou falar pra vocês, olha, vocês estão vendo coisas, é mentira, a mãe de vocês não faz diferença. Porque faz. Faz sim. E eu acho que é legal a gente encarar isso de frente e tentar entender por que é que existem essas diferenças. Entendeu, Márcia? Você é bocuda, como a gente fala. Você fala, você peita, você diz aquilo que você está sentindo. E a Helena já é mais política, ela sabe como falar com a sua mãe. Eu acho que aí está até uma dica, sabe, de como você poderia se comportar. Então eu acho que deve haver um movimento no sentido de conquistar um pouquinho mais sua mãe. Por que não? Porque tem uma coisa muito importante. O jeito que você vê a sua irmã, Márcia, nunca vai bater com o jeito que a sua mãe vê a sua irmã. Entendeu? No caso da Fernanda, a diferença é brutal. Não tem como dizer, Antônia, que não houve diferença. Uma você apoiou, outra você não apoiou. No caso da Rosângela, a mesma coisa. Ah, se a Tamires engravidar, não sei se eu vou conseguir dar o mesmo apoio. Como que não pode? Tem que dar o mesmo apoio, né? Então eu acho que é a postura das mães que precisa dar uma modificada para que a coisa se harmonize. Eu tenho uma pergunta. Esse tipo de relação com a mãe das filhas que não se sentem acolhidas, não pode prejudicar todas as relações dela no futuro? Com o namorado, com o marido e com tudo mais? E como que elas podem, então, cuidar disso? Então, elas já se sentem em desvantagem, né? Então elas podem procurar, por causa da carência, relacionamentos onde elas fazem qualquer coisa para ter amor. Então já entra por baixo. Já entra em desvantagem. É um modelo que ela aprendeu, ah, eu estou acostumada a ser menos amada, né? Não, tem que brigar contra isso, tem que buscar o seu lugar dentro da sua família, só que também fazendo coisas legais. Porque não adianta vocês ficarem rebeldes, vocês fazerem coisas erradas, né? Vale procurar uma terapia ou não? Num caso mais grave, eu acho que vale, sim. E eu acho que, nos casos de hoje, valeria, sabe, para elas, a Márcia, a Fernanda e a Tamires, acharem a própria identidade, sabe? Independente de ser mais ou menos amada, quem que eu sou, o que que eu mereço na vida. E onde elas podem procurar gratuitamente. Faculdade de Psicologia, Universidade de Psicologia tem um tratamento bem legal. Muito obrigada, doutora. Acabei de ser comunicada que a gente não tem tempo nenhum, mas eu preciso falar para a Márcia, para a Fernanda e para a Tamires. Que o que vocês estão vivendo, eu acho que deve ser uma das situações mais difíceis na vida. Eu não sei se o que acontece é o que vocês sentem, mas se é assim para vocês, se vocês sentem desse jeito, então para vocês é verdade. Eu fico imaginando assim, poxa vida, se nem minha mãe gosta de mim, quem vai gostar? Por isso que eu conversei sobre isso com a doutora Nair, para indicar um tratamento, para saber se era o caso de indicar um tratamento, de vocês fazerem uma terapia. Se por um lado é ruim, porque, poxa vida, se nem minha mãe gosta de mim, o que eu fiz de errado? Será que eu nasci errado? Será que eu nasci torta? Por que eu não sou alvo de amor? Se isso é muito ruim, porque geram todas essas reflexões, pode ter certeza que vocês se fortaleceram tanto, que vocês têm condições de enfrentar qualquer dureza, qualquer dificuldade na vida de vocês. Porque vocês já aprenderam a desenvolver dentro de vocês uma força inabalável. Só que de verdade, eu acho que quando a gente vive esse tipo de situação dentro de casa, a gente acaba escolhendo relacionamentos que a gente já entra por bafo. Marido que trata mal, amigo que trata mal, chefe que trata mal, todo mundo trata mal. E a gente acha que é assim mesmo, afinal de contas minha mãe me tratava mal. Então, siga a orientação da doutora Anaí, procure perto da casa de vocês, uma faculdade de psicologia, alguma coisa para vocês tratarem isso, porque ninguém nasceu para ser maltratada. Todo mundo é digno de amor e carinho, todo mundo tem qualidades, todo mundo merece ser acolhido. E nenhum erro é tão imperdoável assim. Para as mães eu peço desculpa, eu não sei se vocês se comportam assim, mas é assim que elas sentem. Então, eu acho que merece olhar isso com mais cuidado. Muito obrigada a todos vocês por terem vindo. Para quem está em casa, muito obrigada pela companhia. O tema do nosso próximo programa é Pare de reclamar da vida que você escolheu. Muito obrigada pela companhia e fique com Deus.